E agora com vocês, o padre da pasta Muitidões, o padre Reginaldo Manzotti Boa noite a todos Obrigado a sua presença aqui nos estúdios da TV Evangelizar Obrigado a você que me acompanha em casa por todo o Brasil Rede Mídia Evangeliza está no ar E hoje, dentro dessa quaresma, claro, o tema tem tudo a ver conosco O poder da oração Você acredita que a oração tem poder? Qual o poder da oração? Ora, mas se a oração tem poder Então, porque muitas orações não são atendidas Você já passou por essa experiência? De rezar, rezar e não ser atendido? Vamos refletir sobre isso Existe uma maneira correta de rezar? Avise seus amigos, suas amigas, estou falando sério O tema tem tudo a ver com a quaresma Uma das ferramentas da quaresma é rezar Mas como rezar? É o tema de hoje E nós temos a alegria de receber Tiago Brado Uma revelação para todo o Brasil Vai estar conosco E olha Tem tantas surpresas hoje Que eu diria Avise os seus amigos Tem tanta coisa hoje Que você vai se emocionar Esse programa foi preparado com um grande carinho Para você fazer realmente Uma experiência de vida Uma experiência de oração E ao primeiro dia Pedindo Chegou Da inestabilidade financeira Eu estava vendo agora em São Paulo Que decresceu o poder aquisitivo Estamos vendo a instabilidade da violência Mas por que não rezar? Chegou Da inestabilidade financeira Repita Chegou Da inestabilidade financeira Chegou Da inestabilidade financeira Eu quero acolher as caravanas Pessoal de Rolândia Venâncio Aires Rio Grande do Sul São Jorge do Oeste Manaus, Amazonas Americana, São Paulo Passos Maia, Santa Catarina Fortaleza Franca Japão Curitiba Região Metropolitana Ei Povo de Deus E hoje Tem até bexiga, hein Hoje Mas vai ter festa de aniversário Vamos ver Você sabe rezar? Pega um balão aí, meu filho E nós vamos brincar Rezando Tem uma música Que já conquistou o Brasil Já conquistou o Brasil E eu tive o prazer de gravar com o Simone Simari E canto agora com você Vamos lá Comigo Olha lá Olha a surpresa pro padre Essa eu não sabia Obrigado produção Espalhar amor Sabe aquele dia mais perfeito Sabe aquele sentimento bom Sabe quando a gente acorda tão feliz Que distribui abraços com aquele sorrisão E eu Eu estou assim ultimamente E eu Vendo a vida diferente Vendo a vida diferente Por amor Coração atenta Coração atenta Sabe quando a gente Sabe quando a gente acorda tão feliz Sabe quando a gente acorda tão feliz Que distribui abraços com aquele sorrisão E eu Eu estou assim ultimamente Eu estou assim ultimamente E eu Tendo a vida diferente Quem não gosta de carinho Que a ti e o primeiro te amo Vou espalhar amor Vou espalhar amor Vou espalhar amor Seja um amor 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 Coração atenta Explosão de sentimento Hoje eu só vou espalhar amor Hoje eu só vou espalhar amor Hoje eu só vou espalhar amor Boa noite Fernanda Boa noite Padre Reginaldo Muzotti Boa noite pra você que tá em casa E ó, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui Padre Que esses corações lindíssimos Foi iniciativa da própria plateia Marçal Marçal, sério Obrigado Eu falei que era produção Obrigado quem fez Vocês são dez É por isso que eu não abro mão desse povo querido E as redes sociais? Padre, as redes sociais hoje eu estou adorando Porque hoje eu quero saber qual a sua experiência O seu testemunho com o poder da oração E tem cada testemunho aqui que eu já estou lendo e me emocionando Então participe Hashtag Redivida Evangeliza Facebook.com Barra Padre Reginaldo Muzotti Então você pode partilhar sua experiência da oração através do Facebook Padre Reginaldo Muzotti Boa noite Muzotti Boa noite Padre Reginaldo Tudo bem Tudo bem povo de Deus Você tá bem filho? Eu tô bem graças a Deus Você acredita no poder da oração? Eu acredito Tanto que eu tô usando o poder da oração pra ver se o Palmeiras ganha o campeonato esse ano Tá difícil Esse caboclo sempre com a sua espécie Mas vai dar certo Mas vai dar certo Claro que vai Nosso Palmeiras né Muzotti Com certeza Espanharam por um sucesso Ainda mais agora a gente rezando por todo o Brasil Queridos filhos e filhas O poder da oração E isso nos leva a um texto E eu gostaria que você em casa Não tivesse preguiça Num ter com a Bíblia perto Pelo menos grave o número Lucas Capítulo 11 Do versículo 9 a 13 E eu começo com esse texto bíblico Que diz assim Você está vendo em tela em casa Você aqui pode sentar Não tem problema Desde que preste atenção Eu vos digo Pedi E vos será dado Buscai E achareis Batei E a porta será aberta Pois todo aquele Que pede e recebe Aquele que procura Acha E a quem bate A porta será aberta Será Que alguém de vocês Que é pai Se é filho Lhe pede um peixe Em lugar do peixe Lhe dá uma cobra Ou ainda Se pede um ovo Será que vai lhe dar Um escorpião Será que vocês Que são maus Sabem dar boas coisas Aos vossos filhos Quanto mais O vosso pai do céu Dará o espírito santo Aos que o pedirem Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Repita comigo Essa máxima Esse princípio básico Da oração Pedir e Receber Mais forte Enruvem os tambores Pedir e Receber Procurai Acharei Batei a porta Você será aberta Quem acredita nisso Dá uma salva de palmas Ao nosso Deus Pedir e Receberei Procurai Acharei Batei a porta Você será aberta A partir disso Tudo se encaixa E louvar Faz parte Da oração Por isso Tiago Prado De pé Minha essência A oração Em forma de música É uma alegria Meu irmão Seja bem vindo É uma alegria Gente essa música Conquista todos os corações Porque quem canta Reza duas vezes E a oração Essa diz A essência É o perfume Da santidade Por favor Tiago Prado Boa noite gente Canta aí vai Vim até aqui Vim amar o meu passado Vim banhar os pés Que andaram por aí Sem carinho Sabes também Que o meu choro É sincero Porém Redivide e evangeliza Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Se entrega a Deus Mas te dou a minha vida Abra teu coração Recebe o meu nada É te arrepiado É te arrepiado É te arrepiar É te arrepiar Minha essência é exalar teu cheiro Fim de vida evangeliza, o poder da oração É Deus agindo já na tua vida agora Essa música que chega no teu da tua vida, vai É tudo que tenho Solta a sua voz, vai Recebe o meu Refaça a morada Habita em mim E pega em teu Calma em teu Sou teu Sou teu sobrefeito E a minha essência é exalar teu cheiro Tiago, eu me sinto muito em casa com você, você faz parte, ele faz parte da obra evangelizar Faz aquele vocalize, porque enquanto você cantava, tem uma mulher aqui gente, poder da oração Ela estava com câncer Chama-se Luciane E eu vi que os olhos dela enquanto você cantava, lacrimaram Marejaram Isso é de ponta grossa né E eu vi que eu vi que eu vi que a gente cantava, ela descobriu o câncer quando estava grávida Ela foi curada, fez cirurgia, e na novena das santas chagas Na novena das santas chagas, ela foi curada O filho está perfeito Você confirma esse testemunho? Sim Ele está perfeito, e eu curada, graças a Deus Uma salva de palmas O refrão, filho Amém Você escutou? É o poder da oração Você que está em casa Teu coração se abre em pé Daqui o testemunho vivo Hoje Deus vai transformar a sua vida Obrigado Me acalma em teu peito Sou Deus, sou eleito Uma salva de palmas Parabéns irmã Eu cheiro É de arrepiar, não é gente? Deus é maravilhoso Diga, Deus é maravilhoso Filho Teve um monte de gente lá na semana passada, lá na catequese Que assistiu o programa da semana passada, sabe? Sério? E falaram que gostaram bastante quando o senhor respondeu as dúvidas Sobre a paresma, será que hoje vai ter mais algum? Ah, legal cara, vai sim Eu prometi, vou cumprir, tem perguntas Inclusive eu tenho um quadro no YouTube Que é hashtag Padre Responde O que eu queria, eu trouxe até o meu celular aqui O que eu queria pedir para as pessoas É gravam, gravem na horizontal E mande a sua pergunta E eu estou respondendo Mas hoje eu vou responder assim, irmão Zatinho Então daqui a pouco a gente já vai ver Tiago, é um prazer ter você aqui, viu? Você também é um prazer Gente Eu quero dividir com vocês Porque eu quero que você entenda Que você está me acompanhando E o tema é o poder da oração Você acha que eu também não me pelejo? Você que está em casa Você peleja na oração Sabe a palavra pelejar? Quem aqui é uma pessoa que reza? Levante a mão Em casa você também Você sabe exemplo de quem? Jesus Um homem de oração Eu estive num lugar Eu tenho que dividir esse Padre em missão com você Um trechinho Na íntegra você vai ver lá no Youtube Roda lá o VT Muitas vezes Jesus saia para rezar Jesus era o mestre da oração A tal ponto Que os seus discípulos Os seus seminaristas Eles certamente se perguntaram O que é que Jesus reza? E disseram Senhor Mestre da oração Ensina-nos A rezar E ele disse Quando vocês rezarem Rezem assim Pai nosso que Minha vida Meus projetos E meus sonhos Tá na mão de Deus Em Deus vou vencer Em Deus vou viver Nele posso confiar Em Deus vou vencer Em Deus vou viver Queridos filhos Eu sempre digo Como seria importante Se todo católico Tivesse a oportunidade Eu sei que não é Não é que não quer Não pode Ir a terra santa Mas eu divido Volto a umas imagens Esse lugar É o chamado Horto das Oliveiras Getsemane Vocês estão vendo ali Essa São Na verdade A imagem Obrigado A equipe São dos Essa com a plaquinha É a Oliveira Plantada pelo Papa Paulo VI E a outra Segundo os estudos Do Carbono 14 Remonta Ao tempo de Jesus Volte a imagem Era o lugar Onde Jesus Ia rezar Ali Preservado até hoje Jesus era um homem De oração Da onde vinha A força dele Que diz que Todos queriam tocar Porque só tocar Ficavam curados Um homem De profunda oração Mais uma vez Uma imagem E nesse lugar Jesus suou Sangue Pai Seja feita A tua vontade Amém É uma emoção Poder dividir Não redivida Evangeliza Como disse o Manzotinho Semana passada Eu comecei No Padre Responde Algumas perguntas E foram muitas E eu deixei algumas Para agora Roda lá Padre Responde Olá Meu nome é Bárbara Moro em Arapiracalagoza Gostaria de saber Por que não se pronuncia O Aleluia e Glória No tempo da quaresma Aleluia Ah Desculpa Você não prestou atenção Não é Manzotinho Não pode nem cantar também Mas você não escutou A pergunta da menina Solta de novo A pergunta da menina Presta atenção Você parece que não está Atento na catequese É a nossa Jovem lá De Arapiraca Vai lá Por favor Olá Meu nome é Bárbara Moro em Arapiracalagoza Gostaria de saber Por que não se pronuncia O Aleluia e Glória No tempo da quaresma Muito obrigado Bonito Uma salva de palmas Uma jovem fazendo pergunta Primeiro É sinal que ela vai na missa Mais palmas Segundo Que ela presta atenção Filha Aleluia É uma palavra Que expressa Júbilo Alegria Tanto que existe O Aleluia de Randall Aleluia Significa Júbilo em Deus Pela obra realizada E nós guardamos O Aleluia Para a grande Vitória Que acontece Na Páscoa Então Para marcar Esses 40 dias De sobriedade A roupa roxa O não proclamar O Aleluia O não cantar O Glória Como você disse Exatamente isso É amenizar Diminuir A pompa Diminuir Tirando flores Uma forma Sóbria De dizer É tempo de penitência E tudo isso Irá romper Na grande Ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Parabéns filha E você tem alguma pergunta Pai eu tenho uma pergunta Eu não sei para quem perguntar Ora Eu estou me oferecendo Hashtag Padre Responde No Youtube Parabéns E vão aprendendo Sobre a Coreia Uma salva de palmas Aos nossos jovens Eu gostaria de fazer Uma proposta Todos nós Eu estava com meu celular Um pouco antes de começar Nós estamos ao vivo E eu vi uma nota Do arcebispo Dom Orani João Tempesta Que em virtude Da interdição Federal Pedindo oração Para que os frutos Sejam de pacificação Nós sabemos do Ceará Nós sabemos do Rio Nós sabemos das nossas cidades E eu pergunto Você não se preocupa Com os teus filhos Que voltaram Eu me preocupo Eu estou aqui Com a minha filhada Tem que mostrar Helena Ela voltou a estudar E eu estou rezando Por ela Para o Matias Você não se preocupa Com os teus filhos Que vão de manhã De tarde De noite Para o trabalho Então eu queria propor Para a semana que vem Põe a tela Eu comecei no rádio Não peca Das 10 às 11 Nós temos um encontro Marcado Todo o Brasil É uma tela Onde você vai colocar assim Quem você quer pedir proteção Eu comecei com os estudantes Você vai colocar o teu marido Você vai colocar o motorista Você vai colocar o taxista E semana que vem Aqui Neste programa Rede Vida Nós vamos invocar São Miguel Arcanjo Para proteger Todos Da violência Quem está disposto A pedir a proteção E você que está em casa Vai preenchendo E mandando para mim Porque semana que vem Estarão todos aqui Bom No próximo bloco Você não perde para esperar Eu quero até indicar Você tem um balão De aniversário em casa Como esse aqui Eu vou fazer uma técnica Claro Jago Brado vai cantar Ele só cantou uma até agora Mas nós vamos fazer um exercício De oração Com balão de festa Ué O que que vamos inventar Daqui a pouco Vamos no intervalo Voltamos já Vai Gaspalma Jesus Tudo pode ser mudado Pela força Da oração Jesus Tudo pode ser mudado Pela força Pela força Pela oração Pela força Pela força Pela força Pela força Tchau, tchau.